Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma live. Hoje sextou aqui no Na Palma da Mão. É aquela sexta-feira animada, aquela sexta-feira feliz, onde a gente tem aquele sentimento que conseguimos vencer mais uma semana. As nossas semanas não têm sido fáceis e sexta-feira já é mundialmente aí um dia delicioso, esperado por todos, que é aquele dia onde a gente realmente cumpriu todos os nossos compromissos da semana e a gente vai poder começar a relaxar e tem um final de semana pra gente curtir. Quero agradecer desde já todo mundo que tá chegando aí pra participar da nossa sextou com a doutora a Luciana Faria, ela que vai estar participando conosco hoje aqui no sextou. Toda sexta-feira é esse quadro fixo que a gente tira várias dúvidas jurídicas e aí o Luiz, que é o esposo da Lu, já entrou e o tio do pastel 03 entrou. E eu, olha, Lu também já entrou e eu já quero agradecer o tio do pastel, minha mãe entrou também, porque hoje eu pedi pelo iFood aqui pra gente jantar em casa, o pastel do tio do pastel. Oi, Gi, tudo bem? Porque a gente tem falado tanto aqui da gente colaborar com com os empresários locais, com toda essa galera que tá aí batalhando pra se manter no seu dia a dia no período da quarentena e ó, olha esse pastel. Gente, o tio do pastel, maravilhoso. Tô falando de boca cheia. Eu amei, amei. Eu já tinha, confesso, quando chegou aqui eu já provei um antes, mas fiz questão de guardar aqui pra vocês verem. Gente, eu pedi vários sabores. Esse aqui é o básico, ó, de de queijo com mussarela. Já pediu de chocolate. É uma barra inteira de chocolate ao leite que ele coloca dentro. Então, ó, muito obrigada pelo seu carinho. Não podia ser diferente. Toda semana você prestigia aqui, todos os dias, o nosso programa na palma da mão. Então, hoje, que é uma sexta-feira gostosa, eu queria prestigiar também o tio do pastel. Quero agradecer todos os mimos que eu ganhei essa semana. Ai, como eu fui mimada essa semana. Que delícia. Ganhei boné da Luciana Faria, do Escritório de Advocacia. Ganhei, ó, esse conjunto maravilhoso da minha amiga aqui, ó. Eu já tinha essa corrente da Michelle Cabral, que eu sou o cliente dela. E essa semana chegou aqui esse conjunto maravilhoso. Chegou sopinha, gente, do capim-limão. Que delícia. Três tipos de sopa chegaram pra mim. E, ó, capim-limão no horário do almoço. É só você pedir. Vem congeladinha. À noite, ó, só pôr no micro-ondas. Uma delícia. Quero agradecer a galera do capim-limão, a Roberta. Oi, Yuri, que me mandou bolinho fresquinho pro meu chá da tarde. Delicioso, limão e laranja. Quero agradecer também. Lembrar que toda essa galera, ela tá... Essa galera tá trabalhando pra caramba. São os empresários locais aqui da nossa região. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Prestigiar mesmo eles. Seja no bolo, seja num acessório, seja numa roupa. Eu hoje tô vestindo Antoneuse também, que é uma grande amiga querida, a família toda. Então, assim, sempre que eu puder, eu vou tá aqui divulgando todos os empresários, os pequenos empresários da nossa região, porque a gente sabe da importância de divulgá-los. Todos vocês aí, qualquer espacinho. O meu é muito pequenininho, né? Meu espaço é desse tamanico. Mas qualquer espaço é muito importante. Até porque todos os nossos amigos acompanham todos os dias e são todos com um coração imenso. E eu tenho certeza que estão todos também aí consumindo da mesma galera. Agradecer a todo mundo que entrou, então. Ana Luísa Advogada, Marlin Ribeiro, eu, Pathy Gomes, oi, Gi, tudo jóia? A Gi tá melhor? Porque ela não tava bem. M Rodrigues, a mãe da Luciana. Oi, boa noite, meninas guerreiras. A Gi falando que delícia. Uma deli... Gi. A Gi é que nem eu, né? Açaí, toda essa galera aí, ela sai pedindo, mandando pra casa dos outros. Eu também sou assim. Chega no final de semana, eu saio distribuindo pra casa de todo mundo. Porque é uma forma de eu chegar na casa das pessoas também. Então, Gi, pede aí o pastel do tio do pastel. Tio do pastel, obrigada. Fê, Raul, oi, Raul. Mônica Matins também, não fale aqui com a gente. Tina Faria, Natália Santos, cadê Luciana? Voltamos? Vou aqui mandar um convite pra Lu, que eu vi que ela entrou por aqui, mas ela não achei. Luciana Faria sextou com a doutora Luciana Faria e hoje o papo é sério. Oi, Lu. Oi. Tudo bem? Tudo. E aí? Tá passeando hoje? Você tá linda hoje pra sexta-feira, hein? Pra você. Nossa, adorei. Eu aqui com visual de praia. Delicioso. E você chiquérrimo aí, que esse brinco maravilhoso, esse anel maravilhoso. Olha isso, coisa mais linda. Eu fiz pra foi lá curtir, né? Lu, já pedi meu desconto do Na Palma da Mão. Pois é, ela se ocupou. Não, na Palma da Mão tá ficando muito metida a besta, né? Ela criou um cupom de desconto de 10% pra todo mundo que for lá e digitar na Palma da Mão. Então, pras nossos queridos amigos aí. Hoje eu fiz, já escolhi um par de brincos maravilhosos que ela tem lá, três cores de ouro branco, amarelo e vermelho. Eu sei demais. E gostei da entrada do Tio do Pastel, que tá sempre nos prestigiando aqui. Luciana, você não tá entendendo. Que delícia e que inveja. Eu ia mandar pra você, você sabe. Eu sei, mas eu falei que tava longe. A Lu tá longe, então eu pedi aqui pra casa. E ele, muito querido, mandou aquele super pastel, foi muito legal. Delícia, mandar um beijo, então, pra ele. Daqui a pouco ele deve estar entrando aqui. Já entrou, já entrou. Já tá aí com a gente. Nossa, já tem mó galera. Queria mandar um beijo pro Leandro. Ele tá nos Estados Unidos, tá nos acompanhando. Obrigada, Leandro. O Leandro, inclusive, fez mó propaganda da gente, da live da semana passada, pra galera da Capital. O pessoal de MB me ligou bastante. A minha mãe querida, a Patrícia do Morro Nova Cintra, obrigado. Você sempre aí presente. Olha, a gente do Pastel tá entregando pastel lá na sua casa, na casa da sua mãe, ó. Você tá entregando aqui em casa, é isso? Tem pastel lá? Tem. Tem pastel hoje lá em casa também. Olha, que legal. Minha sogra entrou. É tão bom, né, Lu? Quando a gente se sente tão acolhida, essa galera tão ali, ó. Vem pra ver a gente mesmo, acompanhar, tá com a gente. Muito gostoso, né? Você sabe, Fê, que eu tô o dia inteiro com uma enxaqueca forte. Já tomei todo tipo de remédio. Mas é aquele período das mulheres, né? Fazer o quê? Não tem como. Mas você tá linda hoje, amiga. Adorei. Você também. Seu astral é maravilhoso. Escuta, hoje o papo é sério, né? Hoje o papo é sério. A gente vai ter dicas importantes sobre direitos pra portadores do câncer, né? Eu, na minha época, não tive essa oportunidade. Eu tive câncer há quase 13 anos atrás. Não procurei os meus direitos. Algumas pessoas falavam, ah, o direito é só pra quem teve de mama. Tem muito esse tabu. Depende do seu tipo de tumor, tal, não sei o quê. Então, acabei que eu não procurei. Mas a gente sabe que essas pessoas já estão fragilizadas e elas têm muitos direitos. Então, hoje a gente vai falar sobre elas, não é isso? Pois é, Fê. No meio de tanta dor, a gente tem que buscar um pouco de acolhimento, né? E às vezes a isenção de um imposto, um benefício aqui, um agrado ali. Por pouco que seja, quem se encontra nessa situação. Então, tá aí uma sexta-feira, né? E o câncer mata muita gente anualmente. Mata mais que covid, né? E pra sexta-feira, acho que é legal o tema. E você sempre tem aí o sininho lá da Santa Casa, que é um projeto bem legal. Conta pro pessoal aqui, vai ver. Olha, gente, eu sou suspeita pra falar de projetos que envolvam portadores de câncer, né? Porque eu vivi isso na pele, eu sei o quanto é difícil. O quanto a família... Eu sempre falei isso, sabe, Lua? Eu acho que a família sofre até muito mais do que o paciente. A Marli, ela tá acompanhando a gente, ela também viveu isso aí. E a gente viveu muito perto, se apoiou uma à outra muito. Perdemos amigas, ganhamos outras. A pessoa, ela fica tão forte e tão frágil ao mesmo tempo. Então, realmente, pequenos gestos são muito importantes. Há 12 anos atrás, quando eu tive câncer, eu lancei uma campanha na Santa Casa que era pra compra de um acelerador linear. Nós não tínhamos um acelerador linear pra radioterapia em Santos. Então, crianças e tumores de face, próstata, por exemplo, tinham que ir pra São Paulo. E você imagina 40 sessões diárias, a criança subindo e descendo todos os dias. Então, na ocasião, eu consegui 5 milhões de reais pra compra desse aparelho pra região. E daí, começaram a apontar outros hospitais, porque a gente sabe que tem o recurso financeiro, pra outros locais. Esse nosso era o único exclusivo pro SUS. De lá pra cá, eu sempre me envolvo com as pessoas. A minha médica, ela é maravilhosa, a doutora Celia Monterrosso. Quero deixar aqui meu super beijo. Todas as vezes que eu tenho algum amigo que me liga e fala, meu, eu tô com problema. Eu ligo pra ela no mesmo dia, ela agenda a reunião, a consulta, porque ela sabe a agonia que é pra pessoa receber uma sentença. Porque pra nós é uma sentença, Lu. A gente não sabe qual vai ser o final de tudo isso, mas pra gente é muito assustador. E o ano passado, a gente quis lançar o Sino da Vitória, lá no Santa Saúde Consultas, do Santo Oncologia, onde as pessoas, quando terminam ali o seu tratamento de fomioterapia, podem tocar com muita alegria aquele sino, sabendo que elas venceram uma etapa. São muitas etapas, mas a vitória de uma já é muito significativa. É, realmente, a Santa Casa faz um trabalho muito acolhedor aí pros portadores de câncer da Baixada Santista. E esse sino que a Santa Casa criou lá dentro motiva as pessoas, a gente vê a emoção delas tocarem o sino a cada etapa, como você fala, né? E eu, particularmente, eu me envolvi em vários, na verdade, foram 100 ações judiciais na época da fósforo etanolamina sintética. E graças à participação também do doutor Sábato, que é o desembargador aposentado que trabalha com a gente em São Paulo, ele conseguiu aí, na época, com a sanção da ex-presidente Dilma Rousseff, liberar a fósforo etanolamina, mas aí veio a indústria farmacêutica e derrubou essa lei. Mas participei muito de muitas ações na busca da pírola, da fósforo, e realmente é uma doença silenciosa e devastadora, né? E aí tem um monte de direitos, como você falou aqui no início da live, que as pessoas realmente desconhecem, né? E eu vou deixar aí pra você... Alguns até sabem que tem direito, não sabem quais são, né, Lu? E aí não sabem os caminhos por onde procurar, as pessoas às vezes entregam as cartilhas de direito, mas não explica como conquistar os direitos. Aí fala, mas é muito difícil, você tem que fazer um monte de processo. A pessoa já tá fragilizada, ela desanima, né? É verdade. Mas eu vou deixar pra você, você viu uma cartilha enorme, um índice enorme. Ainda falei, você escolhe só alguns e você falou assim, não, quero falar de todos. Todos. Vou deixar você puxar aí, escolhe um aí, qual o direito que você quer. Ah, vamos começar falando aí do LOAS, né? Porque eu acho que as pessoas que estão com esse problema, na realidade muitas têm que parar de trabalhar por um período. Alguns patrões não entendem, mandam embora. Então, o LOAS é uma garantia, é um dinheiro que vem e é um direito dessa pessoa. Então, queria que a gente começasse falando aí desse, do LOAS. Então, o LOAS nada mais é do que uma prestação continuada de lei orgânica, da assistência social, do INSS, que é concedido para as famílias que não atingem um quarto do salário mínimo. Esse LOAS, ele é um benefício no equivalente ao valor de um salário mínimo. Então, a pessoa que está desempregada, é portadora de câncer, ou então um idoso, né? Que morre em condições miseráveis, pode estar requerendo junto ao INSS o LOAS. Você precisa estar inscrito no INSS para receber o LOAS? Não. Ah, não precisa. Não precisa estar inscrito. Basta comprovar que você vive em situação praticamente miserável, né? E que os seus familiares não atingem a renda de um quarto do salário mínimo, né? E aí, como que a pessoa, ela pega um laudo médico, por exemplo? Só o laudo médico já resolve? Ela pega um laudo médico? Pede para o seu médico, para o seu oncologista, um laudo médico para apresentar lá. É burocrático? Deve ser burocrático, com certeza. Ela vai pegar aquela certidão médica, ou a perícia médica dela, testando que ela é portadora de neoplasia maligna, né? Que é o câncer, né? E aí, qualquer tipo, Lu, porque assim, eu lembro, eu estou procurando aqui no computador que você me mandou mesmo um monte de tópicos. Mandei. Por exemplo, quando eu tive câncer, o meu tumor foi em chino, útero e bexiga, né? E algumas pessoas falavam assim, ah, não, é para quem tem mama, que tem direito, é para quem tem... Não o Loas, né? Os outros aqui que a gente vai falar, como, por exemplo, a isenção dos impostos de compra de carro. Ah, isso não é para quem tem dificuldade de mobilidade. Então, para cada direito, tem um tipo de tumor que ele é assistido ou não? Na regra geral, eles falam sempre a neoplasia maligna. Neoplasia maligna, porque tem vários tipos de câncer mesmo. Mas a neoplasia maligna é o que abrange muitos mais... Que dá muitos mais direitos e muitos mais benefícios, né? Entendi. Como você falou dos carros, né? Tem vários tipos de isenção para compra de carro. Tem a isenção do IPI, Imposto de Propriedade Industrial. Tem a isenção do ICMS, Imposto de Mercadorias. E tem a isenção do IOF. E o IPVA, né? Que não paga mais também. Então, cada imposto tem sua regra, né? O IOF é o Imposto da União. E ele diz o seguinte, IOF, que ele só pode ser concedido para veículos de até 127 cavalos de potência. Tem que ser um veículo brasileiro. E aí, portador de câncer? Sim. Mas o portador de câncer tem que ter... Ele deve ter as limitações dos membros inferiores e superiores. Então, não é para qualquer portador. Não é para qualquer portador. Portador de câncer, isso. E aí, por exemplo, o ICMS, o IPI, né? Além do portador de câncer, ele ainda pode dar uma autorização até três condutores daquele veículo, né? A pessoa adquire o veículo e pode ficar com o veículo por dois anos, né? Já para o IOF, ele tem obrigado a ficar com o veículo até três anos, né? O ICMS... E aí, cada imposto desse, você tem que fazer um processo diferenciado do outro? Ou quando você vai fazer o processo da aquisição do carro, você já automaticamente consegue todos eles? Não, você primeiro vai pegar a certidão médica, vai entrar com requerimento na Receita Federal para pedir a isenção do IPI. Depois você vai dar entrada do IPI porque é o imposto da União, por isso que tem que ser a Receita Federal. Depois você vai dar... Que é o maior imposto que você vai ganhar aí, né? Quase 30% do valor do veículo. Quase 30%. Quase 30%. Aí depois você vai requerer junto ao DETRAN, ICMS. Depois no banco você vai requerer o IOF também, que é se você for comprar o veículo financiado, você vai ter isenção do IOF. A Maria, ela está falando, ela já teve o câncer, ela está falando, sim, tem que passar pelo médico do DETRAN para pegar um laudo também. Eles devem tentar dificultar de todas as formas, né? Porque... Ou não? Qual é? Não, não é... Eles não dificultam, porque realmente é burocrático e a pessoa que já está fragilizada, ela acaba desistindo. É burocrático, demora um pouquinho. Para pegar o laudo, para dar entrada na Receita Federal, pode demorar de um mês a três meses. Demora um pouquinho, realmente demora. Tá, o IPI acho que é o que mais demora, né? É o que mais demora. E é interessante a gente aproveitar e abranger um pouquinho aqui, abrir um parênteses, porque esses direitos que tem aí para o paciente de câncer, eles são, teoricamente, os mesmos direitos que tem para os portadores de necessidades especiais, não é, Lu? Então, assim, um cadeirante, um paraplégico, um tetraplégico, com síndrome de Down. O síndrome de Down não vai ter a isenção do carro, eu não sei, né? Se pode ir para terceiros, mas você tem, isso é bem amplo, né? A gente hoje está falando aqui dos pacientes portadores de câncer, mas isso se estende, eu sei porque a minha cunhada tem síndrome de Down, e eu acho um absurdo que todo ano ela tinha, né? E hoje a gente já nem busca mais esse direito, que é uma pena, porque ela achava demais ela receber a aposentadoria dela, que era o Moas, né? E ela batia no peito, eu recebo o meu dinheirinho, né? Mas todo ano tinha que ir lá, passar por uma perícia, para o médico saber se ela ainda tinha síndrome de Down, que é uma doença que a gente sabe que não cura. Era um negócio tão surreal, tipo assim, você chegava lá e falava, meu Deus do céu, A cada dois anos. Me mostra, é, a cada dois anos, me mostra o síndrome de Down que não é mais síndrome de Down, né? E é muito, a minha sogra várias vezes batalhou muito pelo direito, ela está nos assistindo aí, batalhou muito pelo direito da minha cunhada, a Valéria conquistou muitos direitos, mas muitos desistem no meio do caminho, né? Porque nem todo mundo tem essa predisposição, né? É, na verdade, hoje é tudo eletrônico, né? As informações já batem da Receita Federal, com o INSS, tanto é que quando você falece, já na certidão de óbito, hoje em dia, já vem o CPF da pessoa, porque as informações já estão batendo no sistema, já está quase integrado, né? Por que a lei exige você comparecer a cada dois anos? Porque antigamente não se sabia se o paciente ainda portador de câncer, beneficiário do LOAS, ainda estava vivo. Então você praticamente tinha que ir lá fazer um atestado de sobrevivência, de que está vivo, né? Hoje em dia, algumas aposentadorias ainda exigem isso, aposentadoria militar, de pessoa muito idosa, uma ou outra ainda exige, mas como está tudo muito moderno, então assim, não estão... exigindo tanto esse comparecimento que o próprio sistema já informa. A Natália entrou aí. Oi, Nath, tudo bem? Ela está falando que é prova de vida, né? Prova de vida, isso. É. Prova de sobrevivência. A Ana Lúcia está falando que depois que os processos viraram digitais estão bem mais rápidos. A Pathy Gomes está falando que ela faz para autistas, né? O processo para autistas também. A Natália está falando que alguns casos são bizarros, com certeza, muitos casos são surreais. Alves Santos Pinto, advogado também, nosso amigo, esteve aqui com a gente, também entrou. Luiz Felipe Faria, está aí também, da família Faria. A família Faria vem em peso na sexta-feira aqui com a gente, né? A Pathy está falando fixo de casa via sistema. Então, hoje já é bem mais simples, Lu. Bem mais simples, bem mais simples. O LOA, você pode entrar no site da Previdência Social e fazer o cadastro da entrada no requerimento e depois você liga para agendar a perícia. Da Receita Federal também, você pode entrar no sistema, fazer o requerimento e depois apresenta os documentos. Do DETRAN, mesma coisa, você vai ligar, vai agendar a perícia no DETRAN, que é mais complicadinho, você tem que ir lá fazer perícia médica para isenção de... do ICMS para isenção do IPVA, né? E não são todos os municípios que dão isenção do IPVA para os portadores de câncer, né? Aí, por exemplo, o estado de São Paulo, ele dá para os portadores de câncer. Aqui em Santos também tem isenção do IPVA para os portadores de câncer. E... Sabe o que é interessante, Fê? que você falou, mas, poxa, portador de câncer tem isenção do IPI, que é quase 30% do valor do veículo, mas só para aquela categoria que perdeu os membros superiores e inferiores. Na verdade, a lei, ela beneficia uma categoria para o portador de câncer, que é a mulher que perdeu... A mama. A mama. Então, a lei, ela veio... Já tinha a lei que já dava a isenção do IPI para as pessoas deficientes, né? Sem os membros superiores e os inferiores, mas a lei veio para incluir a mulher. Que legal! Então, até a mulher que teve câncer de mama, ela pode também estar requerendo a isenção do IPI para adquirir veículo de até 70 mil reais. Até porque a mastectomia realmente ela dá essa dificuldade da movimentação do braço, porque tem a retirada, né? Total da mama por conta das linfas. Então, realmente tem essa dificuldade e o carro automático seria muito mais fácil mesmo, né? De dirigir. A Natália está falando que lembrando que isenção não é imunidade. Precisa também renovar. Ah, as isenções de IPVA, de todos esses impostos tem que renovar a cada dois anos, é isso? IPVA é anual, né? Você tem que estar sempre pedindo aí para licenciar o carro, você tem que ir lá e pedir a isenção do IPVA. Porque não se sabe se você vendeu carro, não se sabe ainda se o carro é seu. Ao contrário das outras isenções de IPI, CMS, que o veículo ainda é sua propriedade, você é obrigado a ficar com o veículo de dois a três anos, dependendo da isenção do imposto, mas de IPVA você tem que sempre requerer aí anualmente a isenção e fazendo, como ela diz, a prova de vida, né? A prova de vida. Lu, também tem isenção do IPTU, essa para mim, eu realmente não, não, nunca me atentei a isso, a cidade de Santos, ela prevê? Vamos lá. Então, do IPTU também? A baixa da sacrista? Como o IPTU é o imposto predial territorial urbano, ela depende de cada município, eu fui pesquisar só dos municípios de São Paulo, que é a capital, e de Santos, né? Então, vamos lá, em São Paulo, não tem previsão de isenção do IPTU para os portadores de câncer, mas, em contrapartida, eles dão a isenção do IPTU em São Paulo para aposentados, pensionistas e beneficiários de renda vitalícia. Então, por exemplo, a pessoa que é uma trabalhadora e aí recebeu o diagnóstico de que está com câncer, essa pessoa ela é afastada, ela passa a receber um auxílio doença ou, às vezes, não tem mais capacidade, se torna incapaz para o trabalho e ela acaba se aposentando, né? Então, o fato de ela se enquadrar como pensionista ou aposentado ou aposentado por invalidez junto ao INSS, já qualifica ele para receber a isenção do IPTU na capital São Paulo. Tá. Então, a pessoa que é autônoma também recolhe e acaba se aposentando por invalidez em razão do câncer, ela pode estar requerendo na capital São Paulo a isenção do IPTU. E em Santos, para nossa surpresa, o portador de câncer, ele tem isenção de 100% do IPTU o proprietário do imóvel ou o cônjuge, se for portador de câncer. Mas ele fala que o câncer tem que ser não só câncer, mas outras molestias graves também. E aí eu vou até disponibilizar a lei aqui é 7.713 de 88. Então, bem bacana ainda. Depois vamos postar essa lei. Vamos colocar, vamos. para a gente poder entender que outras molestias aí teríamos que ter, além do câncer que já é bem, né? Já seria o suficiente para a gente conquistar esse direito aí. A Carol Nora entrou. Oi, Carol, tudo bem? A Carol tem um quadro aqui com a gente. Ela é dermatologista, pós-graduada em Harvard. Uau! Ela tem... É, ela é sensacional, faz preenchimentos, faz tratamentos maravilhosos. E a gente tem o quadro Minuto da Beleza na palma da mão e essa semana saiu um fresquinho aí falando dos melasmas e ela hoje está dizendo que conseguiu chegar a tempo aqui. Uma profissional extremamente capacitada. A Nath está falando que precisa de lei municipal, tem requisitos, tamanho do imóvel, renda, imóvel único e etc. A Nathalia podia falar para a gente como funciona lá no Guarujá, né? Inseção do IPTU para a cidade do Guarujá. É verdade. Será que Guarujá... Traz a informação para a gente também, né? Porque tem a galera do Guarujá aqui que assiste nossa live. Sim, sim. A Tia Clélia entrou. Adri, Assis, dando um oi. Meu Deus, quero o contato da Carol, a Nathalia. Nós vamos passar aqui o contato. Carol, já vai fazendo aí os contatos. Perdi sobre o melasma. Não perdeu. Está no meu IGTV, está no canal do YouTube, na palavra da Vanute, dá para ver tudo e ainda está no rotativo porque a gente é chique, né, Lu? É verdade. A gente fala na TV também, na TV com aqui em Santos. Canal 11 da NET 8 da Vivo. Mas voltando, então aí tem direito ao IPTU se tiver em Santos algum problema se for paciente oncológico e outras molestias graves. Doenças graves. 100%. Para os aposentados, para os aposentados intencionistas também tem em Santos de isenção de 50% do IPTU. Só que tem que ser o único imóvel, residente no imóvel, tem que ser a renda familiar até seis salários mínimos. Renda familiar até seis salários mínimos. Para aposentados e pensionistas. Mas para os portadores de câncer ou molestias graves, não. A lei não exige nenhum requisito. Ela simplesmente concede aí a isenção do IPTU. Para o proprietário ou cônjuge se tiver câncer, né? Importante. Eu vi que você mandou aqui vários temas também, como saques do PIS e PASEP. 100%. É 100%, porque normalmente esse saque é só com demissão, não é isso? Sim, só na demissão. Mas no caso de neoplasia maligna, você pode sacar 100%. E outro, o FGTS também, que é bem legal, você pode, né, só com a certidão médica testando que o paciente está cometido com a neoplasia maligna, ele também pode sacar aí o fundo de garantia. Importante isso daí, porque é na hora que a gente está ali passando perrengue, que aí vem um monte de gente e você acaba gastando um pouquinho mais do que você está programado no seu orçamento. Normalmente, essa doença, ela chega de uma hora para outra, não avisa que está chegando, fica toda a família desestruturada. A gente, eu lembro uma coisa muito interessante, Lu, quando eu fiquei doente, o Augusto chegou, a gente ficou muito pirado, né, eu tinha 32 anos, e a gente ficou bem assim, meu, como assim? Cinco anos de casado, a gente estava se programando para ter filho, tal, e foi um baque na família e, ó, vamos vender as coisas, a gente vai se tratar em São Paulo e não sei o que, não sei o que. E aí, um amigo do Augusto pegou ele e falou, ó, senta aqui, eu já passei por isso, vão te falar mil coisas, vão te colocar mil informações na cabeça e se você for fazer tudo, você vai ficar na rua da amargura porque a gente realmente vende tudo que a gente tem, a roupa do corpo, a comida que você está comendo, porque você quer o melhor para o seu ente. Então, pensa muito bem antes de fazer isso. E aí, a gente conversando, eu falei, não, eu quero me tratar em Santos, né, em Santos, ela tem até na época aquele problema, que a beneficência, a radioterapia, foi até por isso que a gente brigou pelo acelerador linear que a beneficência estava com umas ações lá da radioterapia e aí eu resolvi me tratar em Santos. Então, assim, essa doença, ela é muito, é muito louco. Eu lembro que no dia que eu recebi a notícia, o médico me deu a notícia, abre um buraco no teu chão e você fala assim, meu, e agora, né? Então, assim, ou você é muito forte e fala, vou vencer isso aqui, ou você se abate e aí ela te vence. E se entrega, é verdade. E ela te vence, ela te vence pelo teu emocional. Então, assim, quando a gente fala em poder resgatar benefícios, em ter direitos, é até uma ocupação, né? Na hora que vem essa informação, você tentar buscar, tipo, olha, o que é direito meu? O que eu, porque vem a dúvida, eu vou embora, eu não vou deixar... E o gasto é muito grande. O gasto é muito grande. O medicamento é caríssimo. E o medicamento, você tem aí, muita medicação, você tem direito também, né? É até legal, além do que você vai postar aí, a gente deixar o Inca, ele tem uma página do Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, né? Onde lá você também tem muitas informações. Eu, na época, entrei lá e descobri muitas coisas sobre o câncer, né? Então, acho que isso é muito importante. A Nath está falando aí do Guarujá, Lu, quer dar uma lida? Dou. Antes de eu ler o dela, o tio do pastel está dizendo aqui que ele perdeu a esposa tem cinco meses, não, tem um ano e cinco meses. O câncer é pior que Covid, ele está falando. Deixa eu ver a Nath aqui. Galera do Vegetariano, o Capim Limão chegou aí. Oi, Carol, galerinha, amei minhas sopas maravilhosas. Peçam aí na hora do almoço, eu falei que era para pedir à noite, foi um erro. Eu já falei hoje aqui, já me corrigi, pede de manhã que vem congeladinha para tomar à noite. Achou a Nath? Lá embaixo, está falando que no Guarujá, lei é para aposentado. Estou, eu estou atrasada aqui. No Guarujá, lei é para aposentado, pensionista, as pessoas com deficiência física ou intelectual. Ex-combatente, pessoas, pessoas com mais de 65 anos e entidade sem fins lucrativa. Obrigada, doutora Natália, advogada no Guarujá. Excelente advogada. Quem quiser isenção aí, vamos procurá-la, mesmo na quarentena, ela está trabalhando, home office, igual eu. Ó, requisitos, até cinco salários mínimos, único imóvel e resida nele. E não ter débitos com a prefeitura até a data do pedido de isenção. Mas então, não tem, ó, não temos leis específicas para quem tem câncer lá. Vamos, vamos pedir para os vereadores, porque isso daí é projeto de lei importantíssimo, que os vereadores do Guarujá, eu não sei se são, se a gente tem, mas eu vou até pesquisar sobre isso essa semana, vamos pesquisá-lo para a gente apresentar aí uma... Projeto de lei, né? Um pedido para que os prefeitos, para que os vereadores apresentem, comprem essa briga, né? Eu lembro que eu não era vereadora ainda quando a gente conseguiu aprovar a lei do Basta, de ganhou a violência contra a mulher, que contempla uma semana de trabalhos, de palestras, de campanhas sobre não violência contra a mulher, porque eu e um grupo de mulheres apresentamos a época para a vereadora Cassandra Maroni, que comprou a ideia e ela conseguiu aprovar o projeto. Então, Nath, ajuda a gente aí com os vereadores do Guarujá para a gente apresentar, já levar o projeto pronto para eles, para eles só apresentarem, né, Lu? Vamos nos dedicar a isso. Muita gente pede pessoas queridas. Eu tenho um colaborador nosso, o Creginaldo, todo mundo conhece o Creginaldo, uma pessoa muito querida a nossa. Infelizmente, ele perdeu a esposa dele uma semana antes do Dia das Mães. Em 20 dias, ele descobriu, eles descobriram e em 20 dias ela faleceu. Então, assim, é isso que a gente fala. As pessoas precisam se sentir apoiadas, se encontrarem em algum, alguma dificuldade, né? Um apoiando o outro. Então, Fê, você sabe que também é bacana que eu descobri, né, que realmente a gente é advogada, mas a gente tem uma infinidade de leis que a gente desconhece. E tem, assim como eu, né, fui pesquisar mais da sua carreira política, descobri a lei do Basta, que eu sempre falo dela, né? E tem a lei dos 60 dias. Olha que bacana, é uma lei que o paciente do SUS, né, se ele, quando ele agendar o exame médico, não pode passar de 60 dias. Então, ele pode aí estar requerendo através de um advogado da confiança dele ou na própria procuradoria e estar exigindo que os tratamentos pelo SUS sejam feitos dentro dos 60 dias. É a lei dos 60 dias. Isso é muito bacana. E aí já entraram também nos halls da NS para quem tem plano de saúde alguns exames que não eram previstos como obrigatórios pelas operadoras de plano de saúde e que hoje as operadoras são obrigadas a fazer. Na minha época, por exemplo, o PET scan não era. Eu tinha que fazer pelo particular. Hoje o PET scan, ele é obrigatório no hall de obrigações das operadoras de plano de saúde perante a NS de cobrir esses exames. Então, é importante quem é paciente também entrar na ANS, Agência Nacional de Saúde, ir lá pesquisar portadores de câncer, exames que estão, que o seu plano de saúde é obrigado a cumprir. Porque, às vezes, você vai com o pedido e falar, não foi aprovado, a pessoa não tem o conhecimento. Então, hoje, a internet facilita os advogados também, óbvio, mas a internet facilita bastante isso. Então, INCA, ANS, são sites que você tem que ter aí com você, né? Fê, vou mandar um beijo aqui para a Amélia, também advogada, doutora Amélia Granda, trabalhou com a gente lá no escritório, tenho uma admiração por ela também. E, Fê, você sabe que é interessante também, na capital São Paulo, eles, para se o paciente do SUS precisar se deslocar mais de 50 quilômetros da residência dele, tem um auxílio, auxílio transporte, tem auxílio alimentação, tem um auxílio para o acompanhante. Isso é São Paulo, capital? São Paulo, capital. Ele pode estar requerendo aí esse auxílio, que varia de R$ 129,00 a R$ 26,00, e, inclusive, pode estar requerendo até para o acompanhante dele, achei bem bacana. Esse auxílio, por exemplo, para passagem aérea para tratamento, é R$ 129,00, mais R$ 4,65,00 a cada 200 milhas, sabe? Eu achei bem bacana também isso para capital São Paulo. E sem falar também de outros direitos que é bem bacana que as pessoas não sabem realmente transporte gratuito. Ó, liberação do rodízio, por exemplo. Às vezes, uma coisa boba, né? Que você nem sabe que você está liberado de circular pelo rodízio. Achei isso bem legal que você colocou aqui. Quitação de financiamento de casa própria. Imagina! Então, aí, nesse caso, todas as instituições bancárias acabam fazendo aquela venda casada. eles fazem o financiamento da casa própria e já te vendem o seguro, né? E aí, nesse seguro, tem lá. A pessoa portadora com câncer, a instituição financeira é obrigada a quitar o financiamento. Exceto se a pessoa comprar, né? Um casal que compra. Um fica responsável por 50% do imóvel, outro 50%. Mas o que está com câncer, acaba recebendo... Quita a sua parte. Quita a sua parte. Isso é bem bacana. Achei isso bem legal também. Achei isso uma coisa importante da gente estar a falar. Da gente falar. Garantia nos estudos e no trabalho, Lu. O que significa isso? Então, garantia do... Quem? Nossa, vi sucesso, sucesso. meu Deus. Vem-se. Daniel. Light. Obrigada. Garantia dos estudos, né? A pessoa cometida com câncer acaba não indo para a rede de ensino física, né? Por N fatores físicos, né? E aí ela pode estar exigindo que a instituição de ensino dê trabalhos para cobrir essas pautas, né? Então, tipo assim, ela tem que ter um... Ela pode ter um acompanhamento à distância. Ela tem a garantia de não precisar estar em aula presencial, fazer trabalho presencial, prova... Ela garante o direito de não reprovar de ano, vai? Sim. Ela pode estar fazendo trabalhos em casa. E se caso a instituição de ensino negar isso ou reprová-la por faltas, é só recorrer à justiça também que ela tenha essa garantia. Outra coisa... Na justiça, por exemplo, todo portador de câncer pode pedir prioridade na movimentação dos processos para que os processos andem mais rápidos também. Qual foi o outro direito que você falou aí de... De emprego? O emprego, isso. Portador de câncer... Que era garantia no estudo e no trabalho. Então, enquanto ele está se tratando, ele não pode ser demitido. É isso? Então, relativo. Isso é relativo. Embora o Tribunal Regional Federal, que é a segunda instância, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eles já se posicionaram que o trabalhador portador de câncer não pode ser demitido. O contrato dele vai ficar aí em suspenso enquanto ele ficar em tratamento, ficar assistido pelo INSS. Então, ele não pode ser demitido. Isso na esfera judicial, já é entendimento dos tribunais do trabalho. A Natália está aí, ela pode falar muito bem desse assunto porque ela é advogada trabalhista. E ela trabalha para patronal, então ela tem certeza que ela sabe desse assunto muito bem. E quando tem algumas atividades que realmente o portador de câncer não pode ser demitido quando a doença é decorrente da atividade exercida na empresa. Então, aí nesse caso, ele tem estabilidade de emprego. Então, vamos supor, aqueles casos de cozipa, lá do passado, né? O cara... Muitas pessoas adquiriram ali uma doença, o câncer e tantas outras respiratórias por conta do... Exposição... Exposição química ali. Essas pessoas, elas têm uma garantia até a aposentadoria de se manter no emprego? Ela tem que ter uma certidão médica atestando ela que ela está com câncer. E que a causa foi aquela exposição. Isso, foi aquela exposição. Em razão da atividade do trabalho, ela não pode ser demitida. Enquanto ela estiver empregada em tratamento, recebendo auxílio-doença, ela também não pode ser demitida porque ela está, né? Sim, pelo INSS. Pelo INSS. É mais amplo, né? Sim. Isso já é para praticamente todos os afastados, né? Passou de 15 dias, se não me engano. É isso, é 15 dias, já vai... 15 dias, é. Já vai para o INSS, né? Isso. Tem que ligar no INSS da entrada no auxílio-doença, né? Depois de 15 dias de afastamento. Prioridade na justiça, você falou, é super importante porque às vezes nós temos aí casos, por exemplo, eu vou agora dramatizar total. A mulher perdeu a mama, está com câncer de mama, os maridos não entendem isso às vezes, são agressores. Eu vi muitas histórias dessa, eu... Dá a mão na garganta de falar porque eu vi muitas mulheres falando sobre isso. De maridos que largaram no meio do tratamento, que abandonaram. E essas mulheres têm processos aí de afastamento, medida protetiva, Maria da Penha, enfim, tudo isso. que às vezes a gente sempre fala, né? A lei é de primeiro mundo, mas infelizmente a justiça ainda está um pouco lenda, nós não temos a vara especializada. Então, elas têm esse direito à prioridade na justiça, é isso? Tem, tem prioridade sim. É só juntar o laudo médico que atesta, ela é portadora de neoplasia maligna, que ela tem prioridade na tramitação do processo. E a Natália está respondendo aqui. O TST tem orientado juízes e tribunais a considerarem como discriminatória a demissão do empregado com doença, mas não tem estabilidade garantida por lei. Obrigada, Natália. Obrigada, Natália. Por lei não tem, mas o tribunal faz lei, né? A decisão judicial faz lei, né, Natália? É verdade. A sua mãe está falando, família Vanuti também está em peso. Aqui, ó, nossas famílias estão tão como. Vou mandar um beijo para a minha prima Tina também, que é fã zoca do Na Palma da Mão, Kelly Faria. Um beijo. Eu vi que a Adria entrou também. Aliás, essa semana eu vi uma foto de vocês três, você, seu irmão e a Adriana, uma foto longíssima. Da era salão. É, de quando vocês eram proprietários de salão, mas o que me chamou bem a atenção é a união dessa família que é tão linda, né? Assim, vocês, esse conceito de família, de estar sempre um apoiando o outro. Ó o Lu aí mandando uma carinha de coraçãozinho para você. E, enfim, essa ideia mesmo aí que vocês passaram para a gente foi de família, né? De um está sempre ali do lado do outro e o sangue é muito forte com vocês. É verdade. Muito bonito, viu? E a Bela está falando, vocês são top. É uma ciumeira. É. Os três, os três irmãos é uma ciumeira. Esse meu irmão, então, nossa, não deixa ninguém falar mal. Ou de mim ou da minha irmã que dá briga. Que bom. Você sabe que na última live ele pediu para mim não meter o pau no Bolsonaro, viu? Porque ele é bolsomínio. Ele é bolsomínio. Ele falou, não mete o pau no Bolsonaro que você é advogada. Eu ia brindar com você com tubaína, mas eu não tinha, então eu trouxe um pouco de uva. Mas eu ia brindar com tubaína hoje. Mas, enfim, a gente respeita todo mundo aqui e é o que a gente sempre fala, né, Lu? Tanto lá no Mega Mulher, você sempre deixou isso muito claro, aqui no Na Palma da Mão, o Ação em Ação, o programa no ar que eu tive por mais de dez anos são programas opinativos. Eu dou minha opinião, meu convidado dá minha opinião, você dá sua opinião, seu convidado dá sua opinião e quem participa também dá opinião e todas elas são muito respeitadas por todos nós, né? E a gente traz informação nova, né? É. A Nath está falando que a foto é linda, foi linda mesmo, uma foto muito linda e que ela ama essa família. A foto é do José Borges. Ah, a foto é do Borges, é verdade. Do Borges. A Nath está falando que a lei própria interna, todo juiz, desembargador e ministro tem, kkk. É verdade, a sua própria lei, né? Quem define no final é o Matelinho, né, Lu? Verdade. Thaísa Malzoni, minha professora de yoga, chegou aí hoje. Aliás, quero agradecer. Olha as duas, deram tchau pra Thaísa. Quero agradecer porque hoje eu me superei no Cacá, ela até postei aí no meu, na minha live, eu no primeiro dia de aula com ela não conseguia ficar com um pé na frente do outro e ela ali, ó, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir e hoje, consegui mesmo. A Tina falando que a gente troca conhecimento. Obrigada. E a Adri falando que ama a Natália, você faz parte da família, você e a Fê, ai, sua linda, obrigada, vocês também fazem parte da minha, é muito bom, né? Não tem os trapalhões, podia ter nós três, né? Eu, você e a Natália, as trapalhonas. É, as trapalhonas, é, porque a gente é como, a gente, aquele filtro, falta aqui pra gente, né? Verdade. Enfim, olha, foi muito legal hoje a gente estar falando de um assunto pra pacientes portadores de câncer, a Thaisa perdeu a mãe dela também com câncer e ela também não sabia, a gente já falou sobre isso de tantas coisas, né, que tinha direito a mãe dela, era só ela e a irmã, então, assim, a família fica tão abalada que às vezes precisa ter alguém do lado de fora ali forte, pensando racional, porque a gente só pensa o emocional e precisa ter alguém racional pra pôr a gente, seja com paciente de câncer ou qualquer doença que acomete de uma hora pra outra e que te deixa sem chão, né? Então, eu espero que hoje, Lu, a gente tenha conseguido passar um pouquinho de força, de informação pra quem realmente precisa. A Tata falando sim, Fê, muitas informações que a gente não teve condições de ir atrás e buscar e realmente tiveram um gasto altíssimo e por conta do coração partido, ela completa. E é verdade, e às vezes, Lu, pior do que isso, as pessoas se sentem culpadas, às vezes, o familiar fala assim, nossa, meu familiar tá doente de câncer e eu tô pensando na isenção do carro, nossa, começou egoísmo, mas acontece, Lu, é muito, muito louco isso, porque as pessoas se culpam de estar pensando num benefício que vem por conta de uma doença. Gente, não, pelo amor de Deus, é direito adquirido de pessoas que sofrem com essa doença, né, Lu? É um tratamento caríssimo, Fê, nem todos têm acesso e recursos financeiros pra ter uma assistência médica digna, né? Então, você vê, em Santos, a pessoa pode estar requerendo aí o benefício de utilizar o transporte público pras consultas e não pagar. Sim, IPTU. Pode. 100% do IPTU, condução, a gente falou IPVA, IPVA, IOF, IPI, IOF, ICMS, IPTU, isenção do imposto de renda. Ah, muito bom, isenção do imposto de renda. Então, o aposentado, o pensionista, a pessoa que está recebendo aí auxílio, ela é isenta e é portadora de câncer, ela é isenta do imposto de renda. Isenta por quê? Porque você quando recebe a aposentadoria, você recolhe o imposto de renda sobre o seu benefício. E quando você é portador de neoplasia maligna ou câncer, você pode estar pedindo a isenção. Quer dizer, você já está recebendo um benefício, aquele benefício é a única coisa que você tem para comprar medicamento, para se deslocar, para ter... A Thaísa está falando aí, eu e minha irmã descobrimos depois sobre o imposto de renda. Quer dizer, na hora, a pessoa que está envolvida ali no problema, ela quer curar aquela pessoa que ela ama. O foco é esse, eu preciso dos melhores médicos, do melhor tratamento, eu vou vender tudo que eu tenho, eu quero dar tudo para... E é isso que eu comigo também. se não chegasse alguém sensato, razão, para mim e para o Augusto falasse, para, vocês vão perder tudo, vocês vão... Não vão ter o que comer e não funciona assim, vocês têm milhões de direitos. Então, a gente tinha realmente agido com o coração. Então, é importante que tenha alguém do lado que possa passar essa razão aí para a pessoa, né? Que está vivendo isso. Fê, por mais que a pessoa tenha acesso ao medicamento gratuito para o tratamento de câncer, a gente sabe que o Estado, o Município, a União, demora para fazer a entrega desse medicamento. Fica em falta. E nesse período, a pessoa tem que pegar os seus próprios recursos para estar comprando o medicamento, né? Então, essas isenções, esses direitos, esses benefícios, né? Fortalece a pessoa a dar continuidade de não interromper o tratamento. Então, tem que buscar sim. É verdade. Olha, a Tina está falando que deveria ser obrigatório o paciente diagnosticado a essas informações. Deveria, mas, né? Agora, todas essas informações, os principais hospitais, como o Hospital do Câncer de São Paulo, o AC Camargo, o próprio Plano de Saúde Santa Casa tem a cartilha lá. Quando você dá entrada no seu tratamento de quimioterapia, você recebe um kit com a cartilha dos seus direitos, é que às vezes é aquilo que a gente está falando, as pessoas não estão querendo nem dizer nada. Então, precisa realmente de uma pessoa do lado. O Rick entrou aí, o Rick é nosso querido aí, obrigada por participar. Rick, essa semana eu postei uma foto da primeira vez que eu participei do Rebu, nem tinha Rebu Mulher ainda lá em São Vicente, olha. Saudades da rádio, não dá, Fê? Ah, eu adoro rádio, Lu. As faltas complicadas do Rick. Ah, o Rick adora polemizar, né? Enfim, a Marília falando que demora o convênio para entregar os remédios, demora às vezes mesmo, o tio do pastel, eu gastei muito com minha esposa, remédios muito caros. Lu, um minuto e trinta é todo seu para você se despedir aí, da gente e eu não vejo a hora da gente poder dar um abraço pessoal, assim, aquele bem apertado. Ah, eu só vou agradecer todas as pessoas, amigas queridas, Natália, minha prima, minha família, as amigas, as advogadas, a Adriana, a Patrícia, o tio do pastel, essa galera aí que está toda sexta-feira aqui, sextando com a gente e muito obrigada, é a eles que eu agradeço essa sexta-feira, Fê, e a você, o convite desse bate-papo sempre delicioso. Um beijo, Fê, e boa noite para todo mundo. Ó, Lu, muito obrigada por você estar aqui comigo toda sexta-feira, é muito gostoso, todo mundo fica aí coladinho com a gente todos os dias. Obrigada, tio do pastel, olha aqui como eu vou terminar, Lu, fica com vontade. beijo, beijo, Patrícia, Nat, Tchau, Tchau, Nath, obrigada pela participação, pelas informações, Tina Faria, Patrícia, Maria Aparecida, MC Martins, Marcos Leal, muito obrigada, gente, ótima sexta-feira para vocês e fiquem com Deus. Obrigada, galera, até segunda-feira e olha, todos os dias na TV Com, canal 11 da NET, com 8 da Vivo, tem reprise do Na Palma da Mão. Lu, te amo, beijo, tchau, tchau, beijo, tchau, Dani, tchau, todo mundo.